A CIDADE NO BRASIL Sem dúvida Não sei não, hein? Eu acho que daqui a quatro anos Ainda é meio difícil Eu acho que daqui a quatro anos vai pra 15 vereadores Sim, passa de 50 mil habitantes Vai pra 15 vereadores, indo pra 15 vereadores vai diminuir a votação Você vai ter chance Tem chance de continuar no todo De continuar recordista Tá certo Mas e aí? Começou Me conta um pouquinho da eleição Essas coisas da eleição de presidente da Câmara Sempre foi uma caixa preta, né? Sim A gente não sabe porque eu me lembro que as pessoas escondiam Eu acho que seu pai sumiu uma vez Chegou, eu me lembro Eu me lembro que eu tava fazendo uma campanha ali Junto com o senhor Cris pra presidência da Câmara Seu pai chegou, ninguém sabia onde ele tava Sempre é um negócio Porque o último que faz os acordos é aquele que consegue Chegar Não entre água no negócio Exato Como é que foi essa caixa preta aí? Na verdade, Otávio, eu venho Eu desde a sua eleição, pela votação expressiva que eu tive Eu vinha pleiteando, tentando ser o presidente da Câmara Porque antigamente era o mais votado Automaticamente já era o presidente da Câmara Isso, o Sebastião das Neves Norte Foi o último a ser beneficiado por esse Isso E estava no regimento interno, na lei orgânica nessa época, né? Aí depois disso Não foi mais isso E eu sempre pleiteando, até mesmo, Otávio Porque a população em si Os meus eleitores cobravam isso de mim Pra mim ser o presidente da Câmara Mas eu, não questionando a sua, a validade da sua Exato Da sua pessoa como presidente Mas eu acho que uma coisa é você votar no cara pra vereador E a outra coisa é você votar na pessoa pra presidente da Câmara Então acho que não é o fato dele ser o mais votado Que justifica que ele seja o melhor para ser o presidente da Câmara Exatamente Às vezes não Exato Tá certo? Exato Acho que a população poderia até fazer uma votação em separado Pra saber se eu quero como presidente fulano Exato E só que eu tinha, Otávio, como objetivo de ser o presidente da Câmara E eu estava, tipo assim, preparado pra isso E até pra responder a população Porque eu não poderia chegar e falar Não, não quero Eu teria que ter um motivo pra não querer E não, e eu queria representar assim Aí chegou na reta final O Cícero viabilizou lá Você chegou a estar no páreo ali pra conseguir? Sim, sim, sim Conseguiu chegar com acordos e tal? Exato Ficou, Otávio A gente O prefeito Chegou de mim e pediu Vamos com o Cícero E se o Cícero na última hora falava Não, eu não vou Se o Cícero fala não vou Era eu Já tinha um acordo com a turma lá Que estava apoiando a candidatura do Cícero E seria eu O presidente da Câmara E na hora Eu vi Eu vejo assim, Otávio Que as pessoas podem Às vezes a gente tem que dar dois passos pra trás Mas dar três pra frente depois E as pessoas têm que entender E eu vejo pelo início da administração da Câmara Municipal E a credibilidade que o Cícero tem hoje A nível nacional, estadual E até mesmo na administração Que eu vejo que ele vai A gente estar lá junto com ele Pra poder fazer uma administração exemplar na Câmara E isso já está ocorrendo Você já pôde presenciar lá algumas coisas que a gente está mudando Existe bastante dificuldade, Otávio Porque antes era nove vereadores O do Odésimo era o mesmo De hoje que é treze E a gente está Antes eram treze E o do Odésimo era o mesmo O mesmo, exatamente E passou pra nove Sim, sim Então não é Exato E a arrecadação vai aumentando muito Isso Só que assim, Otávio A gente pegou a Câmara Um pouco igual a gente já conversou Enxada de funcionários A gente pegou a Câmara Os gabinetes não tem um computador que funcione Você via lá Hoje a gente está fazendo A reforma estrutural todinha A Câmara chovia mais dentro do que fora Quando qualquer chuvinha que dava Então a gente está pegando a Câmara sem dinheiro Mas estamos mexendo, fazendo várias modificações Pra quê? Não só pro vereador O vereador tem que ter um espaço bom pra ele poder trabalhar Mas também a população pra ser atendida Então a gente está preocupado com o vereador e também com a população Tá, e o que você tem feito Depois que você... Depois do dia 1º de janeiro Sim Otávio, a gente está junto com os funcionários de novo A gente está sempre reunindo com eles Se reunimos com vários setores da prefeitura Agora Recentemente a gente reivindicou do prefeito já A periculosidade dos cargos de vigia da prefeitura Porque a Dilma sancionou uma lei lá Então cabe aos vigia patrimonial ter a periculosidade também O sindicato já está trabalhando em cima disso O TIC de alimentação A gente já reformulou o convênio com o prefeito atual E continua valendo o TIC de alimentação Que foi uma conquista dos funcionários Que o sindicato, na minha gestão, que conseguiu A CACEMES continua o convênio com a CACEMES Pro funcionalismo E várias outras coisas Dentro disso, Otávio Eu estou atendendo lá na Câmara Várias pessoas que me procuram Mesmo a Câmara em recesso A gente está lá todo dia Trabalhando lá dentro E junto com... Hoje eu sou o segundo secretário da Câmara E ficou determinado através da portaria Que o presidente me deu autonomia Para me cuidar da parte funcional e estrutural da Câmara Então junto com os funcionários da Câmara E a parte física da Câmara É a responsabilidade minha hoje De poder fazer E a gente está fazendo as modificações que são necessárias E os 3 mil eleitores que votaram em você Em 1927 votaram Mas aparece sempre mais alguns Sem dúvida Eu votei, eu votei, eu votei E eu quero um emprego Eu quero não sei o que Eu quero isso, eu quero aquilo Como é que se lida com isso? Na verdade esse início está sendo a parte mais difícil Desse início de mandato Porque Você ter a votação expressiva que eu tive Se parece que fez muito compromisso Mas não O compromisso que eu fiz foi com a população mesmo E eu quero fazer um mandato voltado à população, Otávio Eu não quero Chegar aí na viraí Chegar a conversar com alguém E prometer alguma coisa agora Fala, vou fazer isso Não Eu de repente, Otávio Ninguém vai me ver muito em rádio Em sites, em jornais Não, porque eu acho que a campanha acabou Agora, na verdade, eu tenho que divulgar o que eu fizer Então, se eu fiz, eu vou divulgar Agora, prometer que eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou reunir a classe e tal Que eu vou Não Eu quero Eu vou mostrar para a população o trabalho Então, a hora que eu fizer Eu vou mostrar Fiz, está aqui Um descompromisso Não é você aparecer Para você fazer oba-oba em cima de quase nada Exatamente Mas é importante Porque não adianta você fazer muita coisa E não aparecer o que você fez Porque não foi você que fez, não Exato, eu sei disso Então, é o tal negócio O cara não precisa ser Ele não precisa Não é só fazer Exato É parecer também que fez É a mesma coisa Não adianta o cara ser honesto Se ele não parecer honesto Exato Ele tem que ser honesto E tem que parecer honesto Exato Ele tem que dar essa noção para as pessoas Porque senão não adianta absolutamente nada Sim Tá certo Você é político Exato Você não vai querer parar Nessa Nessa primeira Esse primeiro mandato Exato E então Você tem que dar um jeito de De fazer De mostrar, né De que a população conheça o seu trabalho Exato Isso Mas isso, Otávio Eu tenho Eu Isso eu tenho procurado já Igual tem o clube nipônico lá Que eu faço parte Eu já Conversei com o Edson Xingo Com o pessoal lá Que eu vou Representar a eles Que eu quero ser Um vereador deles Eu quero trabalhar junto com eles Nas reivindicações deles O funcionalismo Eu já falei Tem a parte de Eu vejo, Otávio Que na vida aí A geração de emprego Tá muito precária E isso na verdade Não é porque indústrias Não querem vir pra cá não Que querem Mas tem que ter o incentivo Tem que ter a parte do município E hoje as pessoas Ficam esperando vir Cair do céu as coisas Eu vejo que não Eu vejo que o vereador Ele tem que correr atrás também Ele tem que ajudar a administração A administração tem que mostrar interesse Em querer ajudar o município Eu vejo que Nesse início Eu vejo que tem interesse De querer ver o município crescer A gente não pode pensar o contrário E quero Junto Quero buscar Indústrias Quero buscar Lazer pro município Quero poder fazer O bem sim E nisso, Otávio Quero mostrar Que eu tô trabalhando Correndo atrás pra isso Porque de repente Não adianta o Adriano Hoje chegar E ir lá na Santa Casa Hoje que tá cheio Por causa desse foco de dengue Que tá indo a vir aí E tirar fotos lá E colocar em jornal Adriano Preocupado com a saúde Eu vejo que não é por aí Eu tenho que achar a solução Pra não estar a Santa Casa Daquele jeito Eu tenho que achar A solução Pra que os médicos Atendam rápido Que os médicos Tenham mais médicos Na vir aí Tenham mais especialistas Então não adianta Eu ir lá na Santa Casa Hoje Começar Ó, Adriano Meteu a boca na saúde Meteu a boca na educação Não Eu tenho que Se tiver que meter a boca Sim Se tiver que falar Eu vou falar Tá Mas dentro de uma coerência Dentro do que é certo Né Porque muitas pessoas Hoje querem Angariar voto Falando mal do outro Então você chega A solução É, isso daí é uma coisa Bastante Dá bastante ibope Exato A gente podia aqui Tá falando aqui Na televisão Começar a É fácil Você achar muita coisa errada Sem dúvida Em tudo quanto é lugar Sem dúvida Se você quiser esquecer Tudo que é certo E mostrar só o que é errado Nossa Você mostrar o que é certo Todo mundo vai dizer Ah, tá certo Tá tudo bem Exato Tá certo Isso Não dá ibope Ah, tá errado Fulano fez um negócio errado Fulano roubou Fulano tropeçou Fulano Exato Não sei o que Todo mundo quer saber Exato Então Se você Se você começar A fazer um trabalho Que é muito mais Difícil Em cima das coisas certas Que você Que você Fizer Eu acho que Solidifica uma coisa Muito importante Agora Você falou Metei a boca Tal Como é que A facilidade é muito grande Tem 13 vereadores lá Sim E tem um prefeito Que Tá É novo Isso Tá certo Exato No ramo Exato Tá Aconteceu Ele Ele descobriu Que ele ia ser prefeito Que ele poderia ser prefeito E em 3 meses depois Ele já era prefeito Exato E é uma É uma dificuldade que ele vai ter Exato Tá certo Tem 13 vereadores Vai ter muita gente Metendo a boca Vai ter muita gente Como é que tá hoje Que vão Que tão lá próximo da gente Na câmara A gente vê assim Otávio Que Tá dando um voto De credibilidade ao prefeito Por ele ser novo E tá pegando Tá sentando no volante Agora né E tá dando Apostando que vai dar certo Igual a gente já comentou E dando credibilidade a ele É claro que esses primeiros 60, 90 dias Não dá pra gente tirar de base Do que vai ser O mandato dele né Mas é assim A gente tá aí junto com ele Pra As dificuldades Porque existe muita dificuldade Ele tá pegando Uma administração Onde tá pegando Com bastante dificuldade Trocou alguns setores Da prefeitura Que era fundamental E trocou Porque realmente Eram alguns setores Que o prefeito antigo Deixou E teria que trocar mesmo E a gente tá apostando Que ele trocou Pra melhor Então os vereadores Também tá apostando nisso Que trocou pra melhor É claro que a gente tem Que dar esse espaço de tempo 60, 90, 120 dias Aí pra ver Se essas pessoas Tem o famoso 100 dias né É exatamente 100 dias de governo Exatamente Vamos ver o que vai acontecer Exatamente Você sabe que se 13 vereadores Pegarem Pra se unir E tentar ajudar E fazer as coisas Olha É um trabalho difícil demais E ajuda um pouco Sem dúvida Se 13 vereadores Pegarem e falarem assim Não Vamos pegar pra atrapalhar Atrapalhar muito Não dá muito trabalho Pra atrapalhar muito Exatamente Não dá muito trabalho Pra atrapalhar muito Exato O Zé O Zé Eu me lembro Quando ele entrou Ele dizia E eu acho que ele Se arrependeu De dizer Que ele disse Não preciso da Câmara Pra 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 administrar Pra administrar Depois ele viu O problema Que dava Mas Mas é isso É difícil Você conseguir Uma solução Então você tem que trabalhar Muito todo mundo junto Pra conseguir uma solução legal Com a falta de dinheiro Com a falta de saúde Com a falta de equipamento Com a falta de gente Com a falta de gente competente E tal Todo isso tem Porque é material Que é escasso Tem Mas não tem o suficiente Exato Então É difícil uma solução Mas agora pra atrapalhar É muito fácil É fácil Eu vejo assim Otávio Que o O prefeito eleito hoje Ele tá com Como a gente diz Nas viras Que a faca e o queijo na mão Pra poder fazer uma ótima administração Ele tem que ter Queira ou não A Câmara de Vereadores Do lado dele No quê? No sentido de buscar Ajuda pra ele Soluções pra ele Não a Câmara de Vereadores Pra ficar lá dando problema pra ele Só que ao mesmo tempo Ele como Era vereador na passada Ele tem tudo E sabe Que ele tem que dar credibilidade Aos vereadores Ele tem que Enaltecer os vereadores Na hora que precisa Sim Ele tem que cobrar Ele sabe o trabalho que ele deu Quando Quando Quis dar trabalho Por algum motivo Por outro Justo Tal ou não Não tô fazendo julgamento De mérito aqui Sim, sim Mas ele sabe A força que tem Um vereador Um vereador Pra Pra ajudar A força da ajuda E a força da Exatamente E ele tem hoje Otávio Tudo na mão Pra poder ter Os 13 Porque os 13 Pelo que a gente vê Claro que daqui uns dias Começa a ser diferente Agora Agora no início Depende muito do prefeito Querer ter a câmara Do lado dele E eu vejo assim Que no início Ele tá Com intenção disso É claro que esses primeiros 20, 23 dias aí Otávio Tá difícil pra todo mundo Não tá fácil mesmo Não, até pra gente Não, e outra É agora que vai formar O berço Daquilo que vai nascer Exatamente Então depende do que o prefeito Tá fazendo agora também Quem que tá colocando Qual que é a intenção Como vai fazer Qual que é Aquilo O embrião Sim É que vai gerar O indivíduo ali Sem dúvida Tá certo Então esse embrião Que tá sendo formado agora E com muita pressão em cima Porque deve ter muita gente Fazendo pressão Pra muita coisa Sem dúvida Tem que se safar E tem que tentar Porque o futuro vai depender É disso que tá acontecendo aqui Porque pra mudar depois E colocar outra cara Totalmente diferente Daquilo que ele tá fazendo agora É difícil Ah, é difícil demais É difícil E é onde a gente fala, Otávio Não só o prefeito Como nós, vereadores Nós temos que parar Com o discurso de De campanha Descer Nós temos que descer Eu como vereador Os outros vereadores O próprio prefeito A gente tem que agora Executar A gente não tem mais Que falar Então porque Falar é durante Os três meses De campanha Agora tem que executar A população tá esperando Trabalho Não tá esperando mais promessa Então é Mas você tem mais aí Estourou o tempo Mas você tem mais O tempo que você Quiser aí Uns minutinhos Uns minutinhos aí Pra poder encerrar O nosso programa E eu quero agradecer De antemão A sua Esse bate-papo gostoso Que eu tive aqui E Pode ter certeza Que eu tô torcendo Por você Pelos vereadores Por Naviraí Pelo prefeito E que nós Tenhamos uma Naviraí Que cresça Mais do que cresceu Sem dúvida Porque nós estamos Num momento muito bom Exato Pro Brasil E Naviraí tem que aproveitar Aproveitar isso daí Nós temos A TV mais Aqui A canal 44 na TV Tá à disposição Pra Pra ajudar Pra ajudar Naviraí Eu Eu que agradeço Otávio De coração mesmo Você sabe Você é amigo meu Não é meu entrevistador É meu amigo de coração Você sabe disso A gente já Vários anos Que a gente tá junto aí E quero agradecer Querem vir pra Naviraí E isso Eu tenho que Sentar com o prefeito E ver o incentivo Que o prefeito Possa dar isso Na área da saúde A gente tá brigando Lutando pra melhoria Vamos sim Cumprir o mandato E vocês vão ver Que o Adriano Não é de falar O Adriano vai ser de agir Muito obrigado Valeu Adriano Sucesso Parabéns Obrigado E Vamos acreditar Que Que seja verdade Vai ser A coisa vai ficar Muito boa Vai sim Obrigado a vocês também Telespectadores Sucesso a todos Um ano espetacular Pra todo mundo Com Com muita saúde Com muita paz Prosperidade E muitas alegrias Nós ficamos por aqui Até o próximo programa Em Foco Com você aqui Na TV Na Rádio Cultura De Naviraí Até lá Um abraço a todos